Nós estamos lançando o programa Talento GIM. Qual que é a ideia? A nossa ideia é gerir melhor talentos na gestão municipal e a gente começa com um processo seletivo aberto para posições comissionadas. Tem a primeira vez na história de Goiânia que isso é feito, posições que são de livre nomeação. Então a gente está abrindo um processo para 16 posições, que vai de gerência à superintendência e tantos servidores que atualmente estão na prefeitura. Como talentos na sociedade podem se inscrever nesse processo. Secretário, quais são as áreas de seleção para esse processo? Olha, o piloto desse processo está sendo feito no escritório de prioridades estratégicas, onde eu sou secretário. São 16 posições. A gente tem posições mais ligadas à gestão, à gestão de processos, de projetos. Temos também posições ligadas a dados, à inteligência. E temos também posições gerenciais, como, por exemplo, organização de material, arquivo. Então temos de tudo. A pessoa entrando no site, ela consegue olhar as posições e entender quais posições têm mais afinidade ou a pessoa tem mais perfil para participar. Entendi. Vai ser alguma espécie de, digamos, de teste, de prova ou não? Vão ser entrevistas. Essa seleção, ela vai ser feita com base em entrevistas, com esses talentos, né? Que vocês chamam de talentos. Isso. Ótima pergunta. Esse processo, ele é um processo que olha para várias dimensões. Então, ele começa com inscrição... Primeiro, ele é feito totalmente online. Ele começa com inscrições, depois tem testes online, tem análise de currículo, mas a gente também não quer só saber quem vai bem no teste, né? Porque para você, enfim, conseguir desempenhar bem o papel, você tem que olhar para outras áreas. Então, nós temos entrevistas de competência, olha para valores, olha para aderência à questão da cultura e, no final, tem as entrevistas finais aqui com os gestores. Então, a gente olha para dimensões, de forma geral, para olhar para várias competências. Tem algum valor, eu imagino que não, mas tem algum valor de inscrição, digamos assim, algum limite, por exemplo, também de idade ou não? O senhor já disse, por exemplo, que pode ser tanto para Novos Salenços como para pessoas que já atuam e já trabalham na gestão municipal, né? Perfeito. Não existe valor de inscrição. Ótimo. A gente quer realmente deixar o processo aberto e conseguir, de alguma forma, atrair pessoas de diferentes perfis. Não tem limite de idade também. A pessoa não precisa estar, precisa de uma cidade específica. Então, acho que vale a pena colocar que esse projeto, Goiânia é a primeira capital a receber esse programa, que é um programa de modernização de gestão de pessoas. É uma parceria feita com a organização chamada Vamos, sem impulsos para a prefeitura. Então, eles entenderam que Goiânia tinha um perfil mais inovador, que a gestão municipal estava com um perfil mais de vanguarda. E aí estão apoiando a prefeitura nesse processo com esse piloto, que parece simples, mas é histórico, porque é a primeira vez que a gente abre posições comissionadas de livre nomeação para serem preenchidas por um processo seletivo aberto.